Estamos de volta do Zero ao Milhão, episódio 3, hoje com mais mil itens aqui que eu comprei como investimento e já vou direto ao ponto mostrar esses itens pra vocês e dizer aí o porquê que eu tô investindo neles e a minha projeção para o futuro de como que esses itens vão valorizar a longo prazo. E lembrando, a gente nunca vai investir nessa série pensando na valorização pra semana que vem ou pro mês que vem. Vai ser sempre para o longo prazo. E meu objetivo geral com essa série vai ser investir perto de 330 mil reais para esperar esse investimento se tornar um milhão, tá? Colocando uma meta assim, eu acho que se a gente pegar toda semana e for investindo mais ou menos uns 5, 6 mil reais por semana, penso eu que em um ano esses investimentos vão ter virado um milhão de reais se eu tiver prevendo corretamente. Agora, é claro que é pura especulação, a gente não pode saber como é que vai estar o mercado de skins de CS amanhã, semana que vem, mês que vem. Só que eu sei que pro ano que vem, o CS2, se tiver uma boa player base, vai com certeza refletir na valorização das skins. Então a gente muito provavelmente vai ver esse ano ainda nova coleção de skins, né? Em uma caixa. Ano que vem, operação, o que também faz muito o player voltar a jogar CS. Major, que também historicamente aumenta o número de players. E penso eu que esses três eventos aí, um depois do outro, né? Caixa, operação e major, vai fazer possivelmente o CS2 bater um all time high de players online. Essa é a minha expectativa. E bom, vamos lá, o investimento que eu vou fazer no vídeo de hoje tem muito a ver com facas Blue Jams. Não necessariamente apenas essa faca Blue Jams, mas como vocês sabem, eu tenho ela, né? Essa Nômade 577. E eu vou fazer um investimento pensando nisso. Porque se a gente descobre aqui qual caixa que dropa essa Nômade, por exemplo, vou usar esse site CSGOskins.gg. É tipo um CSGO Stash mais moderno, tá? Vou colocar aqui Nômade Case Hardnet. Quero descobrir qual caixas que podem dropar a Nômade. E aí ele mostra aqui pra mim, ó, containers que dropam a Nômade, Fracture Case e Shattered Web Case. No caso, a Shattered Web foi a caixa que introduziu a Nômade Case Hardnet, Skeleton Case Hardnet e essas outras facas que estão aparecendo aqui na tela, né? E depois em 2020, a segunda caixa com essa mesma coleção de facas foi introduzida, foi a Fracture Case. Agora, se a gente vier aqui no Steam Market só pra ter uma noção de quanto que tá custando a primeira caixa que dropa essas facas, que é a Shattered Web Case, a gente descobre que ela custa já R$27,00. É uma caixa rara, né? Ela foi descontinuada há bastante tempo e ela tem valorizado muito um dos motivos, obviamente, as facas que caem dentro dessa caixa. Olha o pulo que ela deu aqui, ó, no começo do ano de 2023, de R$7,00 pra uma alta agora de R$29,00, R$30,00 conto, R$30,00 conto, digamos aí, né, mano? Só que se uma pessoa quer abrir, por exemplo, uma Nômade Fade, uma Skeleton Fade ou as Cases Hardnet, ela muito provavelmente não vai comprar essa Shattered Web por R$30,00 e gastar mais R$13,00 na chave, né? Um total de R$40 e poucos reais fica caro por caixa. Então, outra alternativa pra dropar essa categoria aqui de facas é a Fracture Case, que ainda dropa ativamente no CS e ela custa uma fração, tá? Um pouco mais do que 10% aí do preço da Shattered Web Case. Ela tá no momento R$3,64 na Steam. Ultimamente aí, cara, tava vendendo acima de R$4,00. Hoje que eu tô gravando esse vídeo, se você quiser comprar ela na Steam, possivelmente uma boa oportunidade de pegar aqui, ó, abaixo de R$4,00. Agora tá R$3,60 e essa é uma das 5 caixas que compõem o Prime Drops, o Drop Ativo de Caixas do CS, que hoje em dia funciona baseado no MIMO semanal, né? Então, a chance é de 99% das vezes você dropar uma dessas 5 caixas aqui no MIMO semanal, enquanto que 1% das vezes você pode dropar as caixas raras do CS, não as caixas descontinuadas. Essas realmente não tem mais como dropar, que são as caixas de algumas operações, mas essas aqui que são as caixas raras, dropam 1% das vezes, né? As descontinuadas, no caso, são essas, já falei delas algumas vezes no canal. Mas voltando ao foco da Fracture, é ela que a gente vai investir hoje, dropam algumas skins interessantes, como a Jiggle Print Stream, mas o foco realmente é o drop raro dessa caixa, que eu acredito ser muito bom e uma boa oportunidade a longo prazo. Se a gente compara a única outra caixa que dropa essas facas, custa R$30,00, a gente tem que pensar que R$3,00 tá barato essa Fracture, mas é óbvio que ela tá barata ainda, porque ela tá dropando ativamente. Mas, como eu mostrei ali, as caixas ativas sempre dão lugar a uma nova caixa, então, por exemplo, são 5 caixas que tão variando ali. Quando sair uma nova caixa, uma dessas 5 vai se tornar uma caixa rara. E a mais antiga dessas 5 é exatamente a Fracture Case. Então, apostando que, se tudo der certo, na minha teoria, fim do mês sai uma caixa nova, muito provavelmente a caixa Fracture vai se tornar uma caixa rara. E a mais antiga dessas 5 vai se tornar uma caixa rara. Eu vou falar um pouquinho mais ainda a respeito das facas que dropam dentro da Fracture Case, né, da mesma coleção da Shattered Web. Mas antes, vamos mostrar aqui o investimento pro vídeo de hoje. Chegaram 760, mas antes disso já tinham chegado 200 e até travou meu inventário aqui. Mas, ó, basicamente investi em mais mil Fracture Cases, cara. Literalmente uma porrada de caixa aqui no inventário, meu Deus do céu. E é por isso que eu tô utilizando uma conta que literalmente só tem história de units. Porque quando eu preciso comprar mil itens de uma vez, eu preciso que meu inventário esteja vazio pra suportar esses mil itens. Na verdade, tem até uma trade em hold aqui, porque lotou, tá? Literalmente mil itens aqui. Se eu abro o inventário aqui do zero ao milhão, que inclusive eu queria a hashtag ZAM. Quem for me acompanhar nessa série aí, coloca essa hashtag no inventário. Vocês vão entender. Depois, mais pra frente, a gente vai criar um grupo em volta dela. E, bom, temos aqui, então, ó, tô com literalmente 999 itens. Tem duas trades em hold, porque o meu inventário tá lotado. E temos aí mil Fracture Cases, tá? No momento, R$2,45 essa caixa fora da Steam, tá? Por isso que eu falo que eu não compro na Steam, cara. Na Steam ela tá quase R$4,00. Eu comprei elas no Buff, pagando um preço médio aí de R$2,45, tá? Umas ou outras aí, peguei R$2,44, mas vou colocar um preço médio de R$2,45. E foi literalmente mil caixas que eu comprei aí durante esse último dia, tá? Bom, vamos adicionar essas mil Fracture Cases aqui na planilha. Detalhe, eu vou liberar a planilha de investimentos no próximo vídeo do Zero ao Milhão no YouTube. Eu quero que todos vocês acompanhem, se inscrevam se não tiverem inscritos, ativem o sininho do canal e acompanhem todos os vídeos que eu solto, porque todos eles sempre têm dicas de investimentos. Bom, aqui eu vou colocar, então, a Fracture Case. Eu vou linkar ela aqui usando o Ctrl K diretamente com o link da caixa lá no Buff. Assim fica mais fácil pra eu fazer o controle de preço. No futuro, eu quero criar uma API que pegue o preço automaticamente, por isso que eu não vou soltar a planilha pra vocês hoje. Mas no próximo vídeo, já vai estar um pouco mais completa. E, bom, vamos colocar aqui a quantidade de R$1.000. E eu paguei R$2,45, né? Que foi, em média, o valor de compra. No caso, tá arredondando aqui pra moeda de reais, né? Eu vou personalizar isso daqui pra mostrar pra mim certinho, inclusive, os centavos. Eu acho que vai ficar melhor. A gente consegue saber exatamente R$2,45. A planilha ainda não tá pronta, por isso que eu não soltei ainda, tá? No próximo vídeo ela vai estar pronta. E, ó, o valor atual, a caixa continuou custando R$2,45. E aqui, novamente, não quero arredondar nada. Quero pegar os centavos, tudo bonitinho, pra gente conseguir ter um controle. Bom, eu me peguei assistindo um vídeo meu, um pouco antigo, de alguns meses atrás, onde eu tinha comprado R$1.000 Fracture Cases antes dessas R$1.000 aqui. E naquele vídeo, cara, por incrível que pareça, eu falei pra vocês a frase do R$1.000 ao R$1.000. Eu falei que eu tava colocando ali um pouco mais de R$1.000, começando meus investimentos em caixas de CS, e o meu foco era sair do R$1.000 pro R$1.000. Cara, incrivelmente, nos meses que passaram, eu tinha até esquecido disso, e a gente criou essa série do R$1.000.000, e eu não tenho apenas R$1.000 Fracture Cases nesse inventário. Na realidade, eu já tinha R$1.000 antes, que estão nessa história de Unity aqui, ó. E eu vou colocar esse aparte que eu fiz alguns meses atrás, também, na planilha do R$1.000.000, que não faz sentido eu colocar só R$1.000 caixas ali nessa planilha, sendo que eu tenho R$2.000 caixas da mesma, né? Que é essa R$1.000 Fracture Cases aqui. Só que, olha só que legal, quando eu comprei essas outras R$1.000 Fractures lá no mês de março, eu tava pagando apenas R$2.18. Agora ela já tá custando R$2.45. Na realidade, eu comprei uma leva aqui de mais ou menos R$500 caixas a R$2.18. E no próprio mês de março ali, eu comprei mais R$500 cápsulas, logo depois ela dá uma subidinha a mais ou menos R$2.39. Então, se a gente for fazer uma conta bem precisa aqui, pra precificar essas primeiras R$1.000 Fractures que eu comprei antes das R$1.000 do vídeo de hoje, a gente faz uma média aqui, né? Entre R$2.18 e R$2.39. A gente tem um preço médio de R$2.28. Vou ignorar esses R$5 aqui. Então, as primeiras R$1.000 Fractures, eu comprei valendo mais ou menos R$2.280 lá no mês de março. Hoje, esse mesmo investimento estaria valendo R$2.450, o que é uma valorização interessante aí de mais ou menos 7%. Agora, se eu quiser deixar esse investimento completinho aqui na planilha, no caso agora a gente tem R$2.000 Fracture Cases, só que o valor de compra médio não vai ser R$2.45. A gente vai pegar a média aqui de R$2.45 com R$2.28. A gente vai ver aqui que o preço médio que eu paguei por caixa está dando R$2.36. Eu vou arredondar isso aqui para R$2.37 mesmo e está ótimo. O valor atual delas R$2.45. Temos mais ou menos R$4.900 investidos em Fracture Case. Já está chegando aqui em R$10k, o valor total do 0 a 1 milhão. E agora, para a minha tristeza, tenho que movimentar mil Fracture Cases aqui para dentro da Storage Unit. Chegou um momento que eu acho que eu não quero mais fazer isso de uma forma manual. E eu conheço uma forma de fazer isso daqui por fora do CS, por um navegador da internet. Você pega ali o Google Chrome, tem um site que você conecta a sua API com a sua conta da Steam e você consegue movimentar essas caixas para dentro de Storage Unit. Só que eu nunca testei e envolve você ativar a sua API da Steam. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou movimentar, acho que umas 100 Fractures aqui, que eu devo ter umas 100 Trade Hold mais ou menos. E eu vou depois testar, colocar 900 Fracture Cases dentro de uma Storage Unit, utilizando esse site aí, tipo esse mod. No próximo vídeo eu compartilho com vocês para ver se funciona ou não. Então, detalhe, envolve a API da Steam, não é um negócio assim que todo mundo está disposto a compartilhar. A API é um negócio bem privado. Cara, é o jeito que você tem que tomar o maior cuidado da sua vida se você não quiser ser escamado, não deixar a sua API sem segurança, né? Eu recomendo nem deixar a API criada se você realmente não precisa dela. E se você está ouvindo aí a API e você não sabe nem do que eu estou falando, calma que a gente chega lá. Eu vou fazer no próximo vídeo um vídeo mais explicativo, digamos assim. Vou falar sobre a segurança da sua conta na Steam, envolvendo a API. Vou falar também sobre esse site que você pode tirar e colocar itens dentro de Storage Units de uma maneira bem mais rápida, sem ser assim manual. E vamos falar, por fim, liberar a planilha de investimentos para vocês. Inclusive, mostrar uma outra forma que você pode controlar as suas skins, os seus investimentos no CS, sem necessariamente usar o Google Sheets, que muita gente possivelmente não tem tanta familiaridade assim, né? Para mim já é muito normal. Eu uso o Google Drive faz muito tempo e aquilo ali faz parte da minha rotina. Mas tenho certeza que muita gente nunca usou uma planilha ali, nunca colocou uma equação numa planilha, nunca conseguiu contabilizar nada utilizando planilha. Tem até medo, tem gente que não quer saber de planilha. Então, vou dar duas opções para vocês de como conseguir calcular o valor total do seu inventário no próximo vídeo. Bom, vou mandar ver essas mil fractures aqui desse método novo. Compartilho com vocês no próximo vídeo se vai dar certo ou não. Espero que dê tudo certinho. E é isso, mais um episódio concluído do zero ao milhão. Vamos que vamos, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!